E vamos conhecer finalmente, ai gente, tô pirando com isso aqui, tô pirando, na hora que eu vi isso aqui na revista eu já pirei querendo e chegou por aqui gente, novo todo dia, flor de pera e melissa, será que é bom? Deixa aí nos comentários se você tá pirando por causa desse todo dia aqui, bom, vamos conhecer, então se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta da Natura, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que vai pirar por causa desse novo todo dia aqui, ó. Gente, eu não senti nada, tá? Na verdade, vou ser sincero com vocês, eu senti o sabonete aqui, ó, gente, que cheirinho gostoso, viu? Que cheirinho gostoso, tá? Ai, dá vontade de ir lá, tomar banho já, ele é fresquinho, eu não abri ele, gente, porque esse aqui é emprestado, mas eu acho que eu vou abrir sim, vou abrir, vou tomar um banho e depois eu falo pra vocês como que é o sabonete, tá? Ó, sabonete líquido para o corpo, mantém pele hidratada e performada, protege sua pele com fórmula gentil, flor de pera e melissa. É um presente, tá, gente? Eu vou deixar aqui no, no, na tela pra vocês verem o presente, como que vai ser, o precinho aí, caso você queira comprar alguma coisa da Natura também, entra aqui, ó, tem o link do meu espaço e tal, você aproveita todos os lançamentos, relançamentos e promoções da Natura lá no meu espaço e tal, compra comigo, ajuda o canal. E não esqueça do meu cupomzinho de desconto também, deixa aqui, ó, primeiro comentário e todos, é, todas as inscrições de todos os vídeos, tá? Tá fixado, tá, gente? Caso o cupom acabe, sabe, deu esperado, me chama no WhatsApp, que também deixa aqui que eu te passo o cupomzinho novo pra você fazer suas compras lá da Natura com mais desconto. Bom, vamos lá, vou, ó, o hidratante, conheceu o hidratante. Gente, o hidratante ali é branquinho, tá? Só o trástico que é verdinho. Gente, tem um cheirinho leve floral, é, levemente frutal, na verdade, o que se destaca aqui, como se fossem flores brancas com um toque levemente aquoso. Só que, infelizmente, esse todo dia, pra mim, sobressai ainda o óleo de linhaça, tá, gente? Não vou vir aqui mentir, nossa, tá delicioso, sabe? Ainda sinto o cheiro bastante de óleo de linhaça. Diz que a Natura, é, mudou um pouquinho isso daí, né? Mas aqui sai bastante ainda, mas ele tem isso aqui, um fresquinho ainda, é gostoso, tá? Se na sua pele não sai esse óleo de linhaça, melhor ainda. Então, hidratante. Agora vamos ver o body splash, né? Todo mundo tá esperando o body splash, inclusive eu. Gente, caixinha dele, ó, flor de pera e melissa. É, vamos ver o que a Natura fala aqui? Sim, sensação de um cafuné aconchegante, perfeito, arom, abraço, acolhedor do fim de tarde. É, vamos ver, né? Desperte seus sentidos com a fragrância de flor de pera e melissa. É uma fragrância floral, aromática, que contrasta a sua saída de notas cítricas refrescantes, sendo envolvidas pelas notas florais delicadas de melissa e flor de pera, com um lado aromático das nuances de lavanda. revelando um fundo cremoso através de notas confortáveis de musk. Ele é classificado como floral leve, tá, gente? Primeira vez que eu tô vendo alguém falar dele, na verdade, né? Não vi ninguém falar dele, ó. Vou sentir aqui a primeira vez com vocês também. Bonitinho, frasquinho, né? Fator muito bom. Gente, que coisa deliciosa. Ele é fresquinho, fresquinho. Eu acho que essa linha aqui poderia ser uma linha todo dia de verão também da Natura, viu? Eu sinto aqui um toque fresquinho, aromático, bem confortável, na verdade. Você vai sentir aí um toque levemente fresco de limão, com bergamota. Só que você sente um toque confortável da lavanda também, tá, gente? Ele vai para aquele lado, sabe, do todo dia, toda noite, que tem lavanda. Só que ele não tem aquela parte do chá de camomila. O que passa a sensação aqui é realmente a de conforto, de abraço, sabe? O Free Hugs do Boticário, por exemplo. Se você gosta do Free Hugs, gosta dessas fragrâncias que tem lavanda, confortável. Não tô falando aquela lavanda bem agressiva. É só lavanda. Como o Tátil, por exemplo. Fica um perfume azul, vamos dizer assim, né? De lavanda azul, rocheado. Tem até um talcadinho, não. Aqui você tem uma coisa fresca, tá, gente? Fresca, confortável e deliciosa. Eu amei. Ai, que gostoso. Gente, ele não é aqueles perfumes que vai evoluir muito. Ele sai um cheiro bem linear. Por enquanto, o que eu tô sentindo aqui é um toque confortável, fresco, com toque de lavanda. É isso, tá? Eu sinto aqui umas nuances levemente florais, com toquinho verde também. Levemente acoso. É isso. Delicioso, tá? Primeiras impressões aqui, olha, sinceramente, se você gosta de fragrâncias confortáveis, se joga nesse presente que você vai amar. Quero experimentar o sabonete agora. Então é isso. Primeiras impressões aqui. Logo mais, eu pego a risinha e compreendendo com vocês. Deixa aí nos comentários. Se você está curioso, novo todo dia, Pronto, Pera e Melissa. Amei. Natura, arrasou aqui mais uma vez. Deixa o like no vídeo e se curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de uma ação. É Silcio Santos, se dá lá no oficial. Se segue lá. E até a próxima, então. Tchau.